Oi gente, bom dia, boa tarde, boa noite, tudo bem com vocês? Espero que sim, se não tiver, vai ficar, se Deus quiser, e ele há de querer isso, vocês não tenham dúvida, gente. Vamos aqui a mais uma resenha, uma resenha bem rapidinha, somente pra gente comentar um negócio que eu vi na internet que eu fiquei passada, nossa. Gente, aí eu fico me perguntando, cadê a noção? Será que essa pessoa vai pagar essa vergonha alheia no crédito, no débito, é fiado, é no boleto, será? Porque a pessoa não tem noção, e depois de resenhada, aí a criatura acha ruim. Vamos falar aqui sobre a Thais Carla, gente. Gente, a Thais Carla não para de passar vergonha, e tudo pra ela é gordofobia. Se até a cadeira do avião, desculpa, ela chama de gordofóbica, foi comprar uma poltrona, num cabelo, disse que era gordofóbica. Toda cheia de mimimi, mas vamos lá o assunto, né, a resenha. Então, eu não sei se vocês viram, a mulher do belo fez aquela papagaiada toda, fazendo, se cotorcendo toda, optando a bunda pra cima, que usou uma calcinha da cor da pele, que a gente pensava que ela tava até nua, né? Mas tava bem dizer nua, que tava com um biquíni minúsculo, né? Então, que já não é bonito, que é ridículo. Nossa, gente, achei ridículo. E outra coisa que eu vou falar da Thais Carla aqui, gente, independente de qualquer coisa, tanto faz ela ser gorda, quanto ser magra, que isso aí não tem nada a ver. É vulgar, pronto. Assim como a mulher do belo, vulgar demais. Então, o que que aconteceu? Thais Carla inventou de fazer o mesmo que a mulher do belo fez. Só que vocês sabem, né? A Thais Carla não pode, ela não tem... De jeito nenhum ela consegue, nem se ela quisesse. E o marido ficou, né? Com... Na posição, como se estivesse puxando ela, gente. Aí eu imaginei ali. Gente, cadê? E a mulher abaixou, gente. Abaixou. Mostrou as pernas, sabe? Mostrou, faltou mostrar, foi o fiofó. Até o tamanho da peixereca lá apareceu. E sem falar, gente, que nas coxas dela tinha umas manchas. Parecia-se mancha de ferradura. Não sei, gente. Eu não entendi. Eu sei que quem é gordinha, o atrito das pernas. Gente, eu sou gordinha, mas eu não tenho aquilo ali, não. Tenho, não. Nossa. Gente, é estranho, muito estranho. É normal você ficar com umas bolinhas quando você anda muito, né? Mas aquilo ali passou uma pomadinha e já sai. Mas ali não, gente. É muito roxo. Aquilo não... Será que aquilo é normal, gente? E eu não sei. Só sei que ela passou vergonha. E eu tô pensando aqui na minha cabeça... Tem que pensar com a cabeça, né, gente? Desculpa. Mas a Thaís tá aparecendo que tá fazendo aquilo ali pra causar. Né? E ai de quem disser alguma coisa... Ai de quem disser alguma coisa. Porque a bonita, né? Fala em processar. E eu falo dela quantas vezes eu quiser te perguntar. Agora se ela quiser processar, ela fica à vontade, né? Não tô mentindo, tô dizendo a verdade. Gente, ali era uma visão muito boa, não. Nossa. Era esquisito, gente. Se a mulher ficou quase de quatro, sabe? Mostrando tudo. Tava com um short de baby doll curtíssimo. Mostra tudo. As pernas esquisitas, gente. Aquela mancha, né? Ela tá ganhando tanto dinheiro, né? Mas eu acho que aquilo ali é por causa do peso dela, gente. Eu acho. Mas será que era pra estar daquele jeito? Não sei. Eu só sei que não foi bonito, não. Não era uma visão boa de se ver, não. Lembrando que eu não tenho preconceito, que eu sou gorda. Sou gorda, sou gordinha. Não tenho preconceito nenhum, gente. Eu só acho que ela tá passando dos limites, sabe? A mulher não cansa de passar vergonha. E pro marido é muito cômodo, né? O cara não trabalha, não faz nada na vida. Tem que aceitar e participar das papagaiadas dela mesmo. Beijão, fiquem com Deus e até o próximo vídeo, gente.